saltando de paraquedas de um avião em chamas um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos quando um tigre de dentes de sabre o ataca ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas e assim iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido Dino Boy em, os homens lobo Gahe, haba, igi, haba, igi, natal oh no! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigada. Não, o Gui agradece que não foi. Por quê? Por brincar de ponta cabeça enquanto quatro daqueles loucos o atacavam? Salvou a vida de o Gui. Eu? Que nada. Foi pronto e quis ir ajudá-lo. Dois valentes e não esquece. Eu também. Mesmo de ponta cabeça, não quero ver mais aqueles homens lobos novamente. E você também assa, não é, Bronte? Bronte. 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 Tchau, tchau.